Olá, pessoal! Nesse vídeo, então, nós vamos falar um pouquinho da Random Forest e ver como ela pode ser executada com o software R. Então, dando continuidade aos nossos vídeos desse curso de técnicas de aprendizado de máquina, nós vamos, então, aplicar a Random Forest tanto naquele problema de classificação que a gente tem usado até o momento, que é o problema do Titanic, em sobreviver e não sobreviver, e também o problema de regressão, que era estimar, predizer o valor mediano das casas no subúrbio de Boston, certo? Então, para começar, aquele passo a passo de sempre, definindo o diretório, carregando pacotes, e para o nosso problema de classificação, a leitura dos nossos conjuntos de treinamento, de teste, a exclusão daquela coluna que indica os índices das linhas e aquela codificação em fator de algumas variáveis que estão originalmente aqui no R codificadas como numéricas. Então, vou fazer essa parte um pouquinho mais rápida, já que vocês, que já estão aí acompanhando os vídeos, já estão craques nessa parte. Então, já tenho os meus conjuntos de testes, de treinamento preparados. Vamos, então, à etapa de ajuste dos parâmetros, né? Assim como a gente tem feito para todas as técnicas que a gente viu aqui, como KNN, na Envibase, árvores de decisão, e agora a Randon Forest, né? A nossa floresta aleatória. Então, definindo aqui a semente, certo? E aí, gente, deixando bem claro para vocês, esse pacote que a gente utiliza, o carrot, né? Ou o carré, como eu disse para vocês, eu não sei o nome desse pacote, não sei pronunciar. Ele, por definição, ele ajusta, né? Ele identifica, né? Durante a fase de treinamento, qual vai ser o melhor número de variáveis naquele processo de randomização, né? Que a gente tem nessa construção da Randon Forest, tá? Só que, para mim, seria interessante avaliar não só o número de variáveis, né? Que aqui a gente está chamando como mtry, ok? Mas também avaliar o número de árvores, né? Então, eu gostaria de avaliar, simultaneamente, dois hiperparâmetros. O número de variáveis, mas também o número de árvores, né? Que aqui a gente chama de entry, ok? Então, para isso, a gente precisa criar um códigozinho para que, quando a gente for atribuir à nossa função train, o método Random Forest seja um Random Forest customizado, ou seja, seja aquela... Vai ser o mesmo algoritmo de Random Forest, só que durante essa fase de ajuste, eu quero avaliar tanto mtry como o argumento, né? O parâmetro mtry, ok? Então, para isso, a gente tem esse códigozinho aqui que está gerando essa custom Random Forest, tá? Então, é um códigozinho feito justamente para que a gente possa avaliar, simultaneamente, esses dois hiperparâmetros. Então, todo esse código que está marcado aqui em azul, vocês deixam aí no código de vocês como uma função. Na verdade, a gente está criando aqui uma função, né? Ok? Então, isso daqui vai ficar meio que fixo no código de vocês, se o objetivo é esse, avaliar, simultaneamente, o número de árvores e o número de variáveis que vão ser selecionadas aleatoriamente para serem avaliadas e compor cada uma das árvores que vão formar a nossa floresta, certo? Como é um problema em que eu desejo avaliar esses dois hiperparâmetros, eu vou continuar aqui gerando a minha função, né? Gerando, melhor, o meu objeto a partir da função trainControl, certo? Em que eu defino a minha validação cruzada, eu estou utilizando aqui uma tenfold. E aí, a gente tem um argumento aqui, né? Que permite paralelizar a construção, né? A avaliação das nossas random forages. Random forage. Então, o objetivo é justamente tentar gerar, né? Tentar fazer essa parte da análise um pouco mais rápido, paralelizando, distribuindo, né? As funções aqui, né? As rodadas nos núcleos do nosso computador, ok? Bom, e aí, aqui, né? Com a função expandGrid, eu estou gerando o objeto grid em que eu estou avaliando aqui o número de variáveis. Então, eu estou colocando de uma a sete variáveis, já que a gente tem sete variáveis explicativas, né? Que aparecem oito por conta da nossa variável resposta. E aqui, eu vou avaliar três tamanhos, né? Três quantidades de árvores, número de árvores. 500 árvores, 1.000 árvores e 1.500 árvores, ok? Até para que a avaliação não demore tanto. Apesar disso, eu vou precisar cortar o vídeo para vocês porque vai ficar um tempinho processão, tá bom? Bom, então, aqui, aquele nosso, né? Aquele nosso... Aquela função de sempre que a gente utiliza, né? Nossa função train. Então, eu defino aqui a minha variável resposta, que vai ser survived, em função de todas as variáveis. Agora, em método, né? Eu não estou utilizando um método pré-definido pelo pacote, mas sim esse custom random forest, né? RF, que a gente gerou lá em cima, né? No código, um pouquinho acima, que vai permitir a avaliação desses dois hiperparâmetros. Quais valores eu quero avaliar, né? Eu quero... Os valores que estão aqui no nosso grid. Então, todas as combinações possíveis. Então, eu vou avaliar com uma variável, 500, 1.000 e 1.500 árvores. Duas variáveis com 500, 1.000, 1.500 árvores. Então, isso vai realmente demandar, né? Uma parte computacional, um pouquinho de tempo, para a gente ter o nosso resultado. O controle, né? Vai ser por uma validação cruzada tenfold, medida de acurácia, a partir do nosso conjunto de treinamento. Então, vou colocar para rodar. Bom, gente. Então, né? Eu fiz um cortezinho no vídeo. Demorou em torno de uns três minutinhos para rodar. Certo? E aí, a gente vai ver, então, o que a gente tem como saída. Bom, se vocês perceberem, aqui a gente tem aquelas definições, né? De sempre. O que foi realizado. Uma validação cruzada tenfold. Enfim. E aí, o que interessa aqui para a gente, né? Todas as combinações, variando de uma a sete variáveis e com quinhentas, mil e mil e quinhentas árvores. Então, se vocês perceberem, aqui no final, ele fala que o melhor modelo foi com quatro variáveis e mil árvores. Então, se a gente observar aqui, quatro variáveis e mil árvores, nós temos uma acurácia de 0,83. Ok? A gente também pode fazer um plot e aí, ele mostra, né? Avaliando os três valores. Então, a gente percebe aqui o nosso pico, né? Quatro com mil ou mil e quinhentos, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, mil e quinhentos também gerou para mim o mesmo desempenho. Só que é muito melhor a gente trabalhar com um modelo mais parcimonioso, né? Então, com menos. Preciso construir quinhentas árvores a mais para chegar no mesmo resultado. E é bacana observar isso por meio dessa função, né? Plot, mas não daquela saída toda, né? RF fit, mas apenas do final model. Porque ele vai trazer para a gente aquele erro OB. Tá? E o que é esse erro OB? É aquele erro, né? Que é determinado por meio daquelas amostras que não entraram, né? No bag, né? No bootstrap. Tá? Então, a gente percebe aqui, antes da gente visualizar, deixa eu colocar aqui a legenda. Logo abaixo, a gente tem aqui a legenda, certo? Então, a gente vê o seguinte. A gente tem aqui o nosso erro geral em preto, o nosso erro OB. Então, se vocês perceberem, né? No início, a gente tem um erro maior aqui, né? Sai de lá, acima de 0,25, aí vai caindo até chegar o momento, né? Em que a gente vê uma flutuação muito pequenininha. Se vocês perceberem, ó, de 0,15 a 0,20, a gente só tem 0,05, né? Então, a gente meio que já tem uma certa estabilidade nesse erro. Se eu olhar por classes, eu vejo aqui, né? Para a classe 1, que seria sobreviver. E para a classe vermelha, que seria não sobreviver. Tá? Então, tendo o erro para a classe 0 e para a classe 1, eu tenho o meu erro final aqui em preto. Tá certo? Bom, se eu pedir um summary, né? O summary, na verdade, é só para, né? Eu não tinha falado nos outros modelos, mas é bacana para a gente ver algumas informações do que foi gerado, né? Naquela nossa etapa de treinamento a fim de identificar os nossos melhores hiperparâmetros. Então, quando a gente tiver essa definição, do número de variáveis e do número de árvores, para a gente visualizar a importância das variáveis, é importante, né? Que a gente, então, utilize a função random forest. Então, a gente vai inserir aqui dentro dessa função random forest, que vem do pacote random forest. Então, só para frisar para vocês, vou colocar aqui, ó, random forest. vou definir aqui uma semente, só também para a gente ter bem definida aqui a mesma semente, tá? Até porque a gente vai ter aqui aquela aleatoriedade, né? Na escolha das variáveis. E vou definir, então, aqui os melhores hiperparâmetros, né? Então, que foi quatro variáveis e mil árvores. Insiro também o argumento importance igual a true, né? Para que ele gere aquelas informações de importância das variáveis e o nosso conjunto de treinamento. Ok? Então, vamos lá, rodando. Temos, então, a nossa random forest. E aí, o que ele traz para a gente como saída? Qual o tipo de random forest? Então, a random forest de classificação. Qual o número de árvores? Qual o número de variáveis, né? Testadas a cada divisão. Quatro variáveis. E, a partir daquelas observações que não entraram na amostra bootstrap, eu estimo o meu erro OB, né? Out of bag. Então, aqui a gente teve uma taxa, né? De erro de, arredondando, 17%. Que foi o que a gente observou aqui. Em que a gente tinha em torno de 0,17. Certo? Sendo, né? Para a classe 0, em torno de 11%, 12%. E para a classe 1, 25%. Foi o que também a gente começou a observar aqui nesse nosso gráfico. Bom? E aí, tendo, né? Essa random forest gerada, esse objeto RF, por meio da função importance, a gente pode pedir, né? A importância das variáveis. Se eu defino tipo igual a 1, a importância, ela vai ser dada por aquele método de permutação que eu falei para vocês na nossa aula teórica. Então, quem não viu, dá uma olhadinha lá na aula teórica. Bom, e basicamente, né? Como que funciona o método de permutação? Se eu permutar, né? Aquela variável que eu estou avaliando naquele momento. No meu, na minha amostra OB, né? Out of bag. E avaliar a diferença do erro com a amostra out of bag original. Em relação à amostra out of bag com essa variável que eu estou avaliando, permutada, ou seja, os valores trocados entre as observações, eu vou avaliar isso em todas as árvores em que aparece essa variável e vou ver, né? O quanto que permutar essas observações, os valores dessas observações para aquela variável mexeu no meu desempenho, né? Na minha curácia ou na minha taxa de erro. Então, se eu não tenho muita influência, o que que acontece? Aquela acurácia, aquele desempenho, ele não vai sofrer tanto. Então, porque a nossa variável não é tão importante. Então, essa basicamente seria a ideia da permutação, mas sugiro que vocês deem uma olhada na parte teórica que a gente tem uma explicação um pouco mais detalhada. já, né? A outra medida, se a gente utilizar aqui tipo 2, a gente vai ter a avaliação por meio das impurezas, né? Com o índice Gini, já que aqui a nossa Random Forest ela está sendo construída com o algoritmo CART. Então, ela está avaliando a diminuição total nas impurezas do nó da divisão na variável calculada em média para todas as árvores. Tá? Então, basicamente, eu quero ver dentre todas as árvores que utilizaram aquela variável, né? Enquanto ela reduziu aquela impureza, né? Todas as vezes que ela foi utilizada para uma partição. Então, quando eu faço isso, eu vou ter uma lista, né? Dessas importâncias. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a variável sexo com 179. Depois, a gente tem a variável classe, né? Com 68. Depois, a variável idade com 57. Depois, a tarifa com 47. Enquanto que para, né? A segunda medida, a gente vê primeiro, né? O sexo, continua como sexo. Depois, a gente tem a idade. Então, aqui já trocou, né? Porque antes, em segundo lugar, a gente tinha a classe. Aqui, em segundo lugar, na verdade, nem a idade, né? A tarifa e depois a idade. Então, a gente tem umas inversões aqui, certo? E a gente pode visualizar isso por meio de um gráfico, né? Então, com o gráfico var imp plot, eu tenho, né? Com o argumento sorte, igual a true, eu tenho as duas medidas, né? Um gráfico para as duas medidas, certo? Então, a gente consegue ver aqui já ordenado, né? Em termos de importância. Tá bom? Eu também tenho a variável varused, que fornece para mim quantas vezes cada variável explicativa foi utilizada na construção. Tá? Então, a gente tem essa contagem. Tá bom? Lembrando que não necessariamente o número de vezes que a variável foi utilizada vai bater com a sua importância, né? Porque às vezes eu posso ter a variável sendo utilizada muito lá nas extremidades e uma outra variável que foi utilizada lá no topo, na raiz, né? Uma única vez. Lembrando que conforme mais próximo da raiz, mais importante aquela nossa variável. tá bom? Bom, e aí a gente chega na etapa de predição. Com a predição, a gente vai determinar aqui, né, uma classificação para aquele nosso conjunto de dados que a gente separou lá no início que é o conjunto de teste. Então, se vocês perceberem, todas as etapas agora se assemelham às etapas, né, às etapas utilizadas nos outros algoritmos também aplicado a esse problema de classificação. Então, primeiro eu faço a predição que vai me fornecer valores em probabilidade, certo? Então, eu tenho duas colunas aqui, deixa eu ir lá para cima, para zero, ou seja, para morte e um para sobreviver. Então, aquele mesmo raciocínio, vou pegar a coluna dois, se o valor for maior que 0,5, eu vou rotular como um um, se for menor como 0, né, e vou calcular logo em seguida a nossa matriz de confusão. E aí, eu percebo aqui uma sensibilidade em torno de 79%, uma especificidade em torno de 90%, uma curácia aqui de 86%, certo? Posso também fazer a minha curva ROC, calcular minha UC, né, então, eu tenho aqui uma UC de 0, quase 94, uma UC alta, né, quase próximo de 1. Se a gente observar a nossa curva, então, a gente vê aqui que o nosso melhor ponto de corte foi de 0,324, fornecendo para mim uma especificidade, né, de 0,81 e uma sensibilidade de 0,91, ok? Então, já são valores diferentes, então, eu acabei, né, até invertendo um pouco aqui, eu acabei aumentando a minha sensibilidade e reduzindo um pouco da minha especificidade. Lembrando, né, gente, que esse melhor ponto de corte, ele simplesmente é a soma, né, de sensibilidade com especificidade, então, qual é o ponto de corte que fornece para mim a maior soma dessas duas medidas. Então, vou ajustar aqui, né, esse código, é um código antigo, então, a 3.2, 0.324, perdão, 324. Então, definindo esse novo ponto de corte, a gente teria esses desempenhos que a gente já vê aqui, né, 0,91 para sensibilidade, 0,81 para especificidade, uma acurácia de quase 85%, tá bom? Então, com relação à parte de classificação, a gente fica por aqui. Agora, a gente vai utilizar aqueles mesmos dados, né, para um problema de regressão. Então, vamos deletar tudo aqui e rodar novamente o nosso conjunto de dados que vocês já conhecem, fazendo aquela modificação, né, para uma variável categórica e aqui, no caso, a gente precisa fazer aquela divisão de treino e teste, né, então, se você tem um problema de classificação, apesar de lá no exemplo a gente já dar o conjunto de treino e teste separados, vocês vão utilizar esses mesmos códigos, a diferença é que aqui vai mudar a nossa variável Y, né, ela não vai ser uma variável quantitativa, contínua, vai ser uma variável qualitativa, uma variável categórica com duas, três, enfim, quantas classes for, bom? Então, definindo aqui empreino e teste, vou à etapa dos meus ajustes de parâmetros, tá? Então, neste caso aqui, a gente vai fazer uma avaliação apenas do número de variáveis. Lembrando, né, que a gente tem até uma recomendação feita por Brian, que desenvolveu a técnica de Random Forest, né, uma regra básica de que seria utilizar o piso da raiz quadrada em problemas de classificação e o piso do número de variáveis divididos por 3 em problemas de regressão, tá bom? Então, se você rodar uma Random Forest com os parâmetros de for, né, que já vem embutidos na função, ele vai calcular dessa forma, o piso da raiz quadrada para problemas de classificação, o piso do número de variáveis, né, explicativas originais divididos por 3, certo? Então, aqui eu vou fazer todo aquele processo, né, eu só faço uma variação do tipo de validação cruzada para vocês verem e, no caso aqui, quando eu for rodar o modelo de treinamento, opa, deixa eu subir mais um pouquinho, eu já estou definindo, né, a abordagem tradicional da função que é esse RF de Random Forest e agora a nossa medida de avaliação vai ser o erro quadrático médio e eu estou pedindo para ele avaliar 12 valores, né, 12 porque aqui a gente tem, no caso, 14, né, 14 variáveis, mas seriam, então, até 13, mas, enfim, definir aqui um valor 12, a gente pode até colocar um valor maior, por exemplo, se eu definisse 20, ele vai trazer uma mensagem para a gente do tipo, olha, não dá para avaliar 20 valores diferentes, mas dá para avaliar até x valores diferentes, tá, e a gente vai ver, então, aqui, só para vocês observarem. Então, ó, apenas 12 parâmetros únicos de complexidade, né, foram avaliados, então, é, o bom, né, o bacana da função é que ele mesmo já faz essa, já sabe, né, até quanto pode ir, ele faz essa mensagem para a gente, para a gente, saber, não é uma mensagem de erro, tá, é apenas uma mensagem informativa, uma, né, como se fosse um warning, ok? Então, vamos esperar aqui rodar a nossa random forest, e aí também eu vou fazer um corte no vídeo, para que a gente não fique esperando, é, enquanto termina o treinamento. bom, gente, então finalizou aqui a nossa rodada, né, o nosso treinamento, vamos ver os resultados. Então, aqui ele mostra, né, os valores que ele utilizou para avaliar, então, de dois, né, de duas variáveis até treze variáveis, e aí a gente percebe que o menor erro, né, foi quando a gente tinha seis variáveis, então, a gente teve aqui um erro quadrático médio de três ponto vinte e nove, cinco, quatro, dois. Então, se eu fizer um plot também, eu vejo aqui, né, que em seis eu tive o menor valor, ok? Então, a gente vai definir como seis o nosso número de variáveis. Então, rodando também daquela mesma forma para a gente gerar as nossas medidas de importância, com o tipo um eu tenho pelo método da permutação, com o tipo dois eu tenho pelo método, né, da redução lá das impurezas dos nós. Posso olhar também aqui no meu gráfico, né, e perceber, então, a variável rm e lsat, né, as duas foram as mais importantes para ambos, né, os métodos. Então, aqui percebam, né, deixa eu até corrigir aqui, tá, gente, porque realmente não é acurácia, ele chama de porcento INC, INC, MSE, porque agora a gente não tem acurácia, né, a nossa medida de erro, a nossa taxa de erro não é acurácia, tá, eu simplesmente copiei o código e colei, mas, é, é, na verdade, um erro quadrático médio, tá, e aqui ele chama de INC, né, INC, parece, NodePurate, tá, assassínio é o mesmo, que é uma coisa empática, mas, é, como é um problema de regressão, agora ele recebe outros, outra nomenclatura, tá bom? Depois a gente vê, por exemplo, que tem uma modificaçãozinha, né, eu tenho aqui em terceiro lugar, deixa eu dar um zoom pra vocês verem, eu tenho aqui em terceiro lugar a variável NOX, a NOX aqui aparece em quinto, depois eu tenho pter ratio, que é que aparece em sexto, depois eu tenho a variável DIS, que aqui tem sétimo, então a gente percebe, né, que a variável INDUS, né, de industrialização, que aqui nessa primeira avaliação, né, desse erro, tava aqui embaixo, e pra pureza dos nós, né, já tava em terceiro lugar, então percebam que existe uma variação, né, entre as colocações, as variáveis segundo os dois métodos, certo? E aí eu também vou ter, né, essa ideia de quantas vezes cada variável foi utilizada, aqui segue a ordem das variáveis no seu banco de dados, tá bom? Então vamos agora à predição, né, então com a função predict, vou juntar aqui as minhas duas colunas, né, os valores predidos pela random forest, e os valores reais, então a gente percebe aqui, né, que alguns valores estão bem próximos, mas outros já tem um desvio um pouco maior, certo? Então, por exemplo, 12, né, o valor predito, mas o valor real é 7, só que alguns são bem próximos, 21.8, outro 21.2, 14.7, 13.8, ok? E aí a gente pode, né, fazer aquele plot, então a gente percebe que aqui, né, para valores menores, o nosso, a gente, né, percebe uma menor dispersão e conforme vai aumentando os valores, a gente tem um pouco mais de desvio, né, os pontos se distanciam dessa, dessa reta, tá? Então a gente começa a perceber que para valores maiores, a nossa Randall Forest erra mais, né, do que para valores menores das casas. E eu posso calcular o erro quadrático médio e também o erro absoluto médio. Então depois, gente, agora que a gente finalizou esses algoritmos básicos, né, desse nosso curso, o próximo vídeo, a gente vai, no próximo vídeo a gente vai fazer uma comparação de todos esses algoritmos que a gente aprendeu aqui, tá bom? A ideia, então, para que a gente possa determinar qual foi o melhor modelo, né, e se realmente teve uma diferença significativa de desempenho quando a gente faz uma comparação entre eles, tá bom? Então finalizo por aqui e até o próximo. E até o próximo. Tchau, Tchau. Tchau,